Música Saber cuidar desses recursos naturais é importantíssimo. A gente acha que tira a natureza daquele lugar da sujeira, do perigo, do incômodo, traz para uma coisa mais perto e a gente acredita que aquilo que está perto, que faz parte da gente, a gente cuida mais. Uma família com filhos, que tinha sua casinha, que morava às margens do rio, que estava tudo bem, escutar, que ela não tem água para beber. Música O ser humano é capaz de superar as expectativas da tecnologia, da pesquisa e da ciência. A evolução corre em uma velocidade muitas vezes assustadora. A informação chega rapidamente, em questão de segundos. As máquinas são criadas para ter o melhor desempenho no campo e nas indústrias. Seguimos os mesmos passos da evolução. Temos sede de descoberta, de um mundo mais justo. Só que o outro lado da moeda não é tão bonito assim. Música Podemos afirmar que o ser humano é também o único capaz de destruir as riquezas naturais. Alguns rios e lagos estão secando. O desmatamento é realidade. As queimadas também. E o efeito estufa preocupa os ambientalistas. A natureza só não sofre mais com os impactos porque tem gente fazendo a sua parte. O meio ambiente por inteiro desta semana vai mostrar iniciativas dos guardiães da natureza. Pessoas que fazem tudo para manter um ambiente saudável. E denunciar quando alguma coisa está errada. Música Ser um guardião da natureza é poluir menos, preservar mais. É diminuir os impactos e promover a conscientização com iniciativas às vezes simples, mas que podem ter resultados positivos. Na replicação de conceitos humanitários para uma vida mais simples, sem desperdícios, perdas e danos. Música Nilo é um guardião da natureza. Todos os dias ele ensina e conscientiza pessoas. Nilo é coordenador do Laboratório de Engenharia Ambiental de uma universidade do Distrito Federal. Ele conta que a missão dele é promover ações e práticas sustentáveis sobre o aproveitamento dos recursos naturais. Tem trabalhos aqui com a água, com o solo, energia solar. E no momento em que abos a participação efetiva numa atividade dessa, aí sim, aí a coisa acontece. É o resultado porque um grupo que esteja participando sempre vai ter alguém que vai replicar, vai levar esse conhecimento a outras pessoas. E isso tem sido um resultado positivo. O cartão de visita é esse tanque com capacidade para 15 mil litros de água. Aqui as chilápias dividem o espaço com as plantas. Estamos falando da aquaponia, um sistema de cultivo bem interessante. Os peixes se alimentam das plantas. O excremento produzido por eles é rico em nutrientes e são fonte de energia para os vegetais, que filtram a água para os peixes. Ou seja, é um ciclo. Um depende do outro. Um sistema eficiente e de baixo custo. Nilo também ensina a montar um jardim vertical, que pode ser usado em qualquer lugar. Ocupa pouco espaço, é acessível e pode substituir um jardim convencional. Para o professor, a aproximação dos alunos com a natureza é fundamental. É o dever de casa. Mais do que isso, lição de vida. Saber cuidar desses recursos naturais é importantíssimo. O cuidado com a natureza não é uma questão de ideologia, vocação. É um dever de todos, estabelecido por leis. O artigo 225 da Constituição Federal trata do assunto. Ele estabelece que todos, todos, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, todos nós temos o dever de manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nossa reportagem foi conhecer uma escola de ensino infantil diferenciada no Distrito Federal. São 44 crianças de 7 meses a 6 anos que aprendem desde pequenas a relação entre natureza, movimento e diversidade. Qual que é a proposta de vocês aqui? A nossa proposta é ser uma escola de transformação social, ser uma escola que respeita a infância, ser uma escola em que as crianças podem ser livres, que elas podem estar integradas na natureza, que elas podem se movimentar, que elas podem explorar, sempre com também responsabilidade, com limites claros, mas com liberdade também. Como é que é o dia a dia? Bom, as crianças chegam aqui de manhã, a gente começa a partir das 8, elas vão para as suas turmas, somos quatro turmas hoje, e cada turma tem a sua dinâmica, mas geralmente tem uma roda inicial em que a gente faz o planejamento do dia com as crianças, em que elas podem trazer também sugestões de atividades e coisas que elas querem fazer. A gente faz pesquisa com elas também, em livros, materiais que elas trazem. Depois a gente faz alguma atividade nos cantos, que a gente chama. Tem o momento do lanche, depois elas têm o momento do quintal. Quintal aqui significa recreio, intervalo, a hora em que as crianças vão brincar. Só que nesta escola a diversão é sempre ao ar livre, correndo. Às vezes, em cima da árvore. Recreio, ou melhor, quintal, também é hora de recarregar as energias. Às vezes, o alimento vem direto do pé. Fresco, saudável. Algumas vezes, dependendo do que for o lanche, elas podem, por exemplo, ir no milharal, pegar o milho, e abrir e levar para a cozinheira fazer aquele milho para o lanche. Ou a gente pode preparar alguma outra coisa também com elas. Opção é o que não falta, tem fruta à vontade. No galinheiro, acredite, a escola tem um. A molecada também marca a presença. Tudo vira brincadeira. As crianças estão sempre conectadas com a natureza. É uma escola cercada de área verde e os alunos daqui aprendem muito com isso. Olha só o que nós encontramos. Uma casa feita de pau a pique, técnica de construção antiga, feita pelas mãos dos próprios alunos. A estrutura é basicamente madeira e barro, para incrementar algumas garrafas de vidro, que ajudam a iluminar a casinha. Aqui as crianças brincam, desenvolvem algumas atividades. É um espaço todo para elas. Qual é a importância desse contato bem próximo com a natureza para essas crianças? A gente acredita que elas podem entender melhor o ritmo das coisas, o ciclo do que acontece. E a gente acha que tira a natureza daquele lugar da sujeira, do perigo, do incômodo. Traz para uma coisa mais perto. E a gente acredita que aquilo que está perto, que faz parte da gente, a gente cuida mais. Isso que você está vendo agora até parece, mas está longe de ser brigadeiro, viu? É hora de pintar com tinta de terra, sustentável. As crianças já sabem direitinho o que fazer. Você acha que esses ensinamentos, essas crianças vão levar para a vida toda? A gente acredita que sim. É um pouco a nossa esperança de que isso, de alguma forma, fique nos hábitos dela. A gente vê que elas levam isso para casa. Então, uma questão até muito prática de separar o lixo. Então, a gente escuta assim, não, porque aí não pode colocar esse lixo junto com o outro. Então, elas vão levando isso já para casa. Vão mudando uma coisa do cotidiano delas. Se você cuida e ajuda a preservar o meio ambiente, já pode se considerar um guardião da natureza. Se as crianças são o futuro, não pense que elas ainda são muito pequenas e incapazes de terem voz como cidadãos para melhorar o meio em que vivem. Pensando nisso, a Universidade de Brasília desenvolveu há dois anos o projeto Agente Ambiental Mirim. Foram os próprios alunos da universidade que abraçaram a iniciativa, que já atingiu aproximadamente mil crianças. A maioria em situação de vulnerabilidade social e econômica. A gente faz um trabalho por meio de circuito. Cada grupo de estudantes extensionistas da Universidade de Brasília se encarrega de levar para essas crianças uma atividade relacionada ao meio ambiente. Então, a gente discute a questão da água e muito relacionada à saúde, porque os alunos são dos cursos de saúde. Então, a questão da dengue, a questão das doenças que são transmitidas pela água, a questão da contaminação da água. Então, tem uma oficina só sobre água. Mas não é só isso. O projeto também aborda temas como os impactos da poluição e os resíduos que nem sempre têm um destino adequado. Ah, também se fala sobre energia. A questão da energia hidrelétrica, que é a energia que a gente usa no Brasil. Por que a gente não substitui? A gente tem meios de utilizar a energia eólica? A gente tem meios de utilizar a energia solar? Porque a ideia é já ir sensibilizando essa nova geração para as mudanças. Porque a gente sabe que a energia hidrelétrica que a gente usa hoje, ela traz uma série de impactos ambientais. Principalmente na época da construção dessas usinas. As crianças participam de eventos nacionais e internacionais, de oficinas, vão às ruas, colocam em prática o que aprenderam. É uma formatura como se fosse de um curso, né? E nós levamos 300 crianças aproximadamente para o auditório da Universidade de Brasília, onde elas fizeram juramento e foram diplomadas como defensores ambientais mirim. Então, eles se apropriam, a gente faz com que eles se sintam parte do processo. Nossa reportagem visitou em Taguatinga, no Distrito Federal, um jovem casal que sabe muito bem como levar uma vida mais sustentável. Na casa onde eles moram, tudo foi adaptado. Você vai conhecer agora a história do Vinícius e da Juliana. Aqui, nada se perde, tudo se cria. Garrafas pet, por exemplo, abrem espaço para as plantas e enfeitam o jardim vertical. Pneu antigo vai para o quintal, mas nesta condição. Agora, sabe quantas espécies de plantas tem neste pequeno espaço? Mais de 70. A gente não precisa de muito espaço, a gente consegue, a gente querendo, a gente consegue transformar o nosso espaço com o espaço que ele tiver, aonde ele estiver, né? Isso não é um problema, isso é simplesmente um desafio. E desafios podem ser vencidos, né? Podem ser solucionados. Então, com certeza, inclusive uma das técnicas que a gente utiliza aqui, e reutilizando o garrafa pet é o jardim vertical que qualquer pessoa pode ter em sua casa, mesmo num apartamento, desde que escolha um local onde entra mais luz. Tem minhocultura, hidroponia e o que é gerado de resíduos é devidamente separado. Vinícius, Juliana e a filha, ainda pequena, produzem apenas um saco de lixo por semana. E você de casa, conseguiria gerar com a sua família tão pouco lixo? Qual será o segredo? Tudo que der para reciclar, para você criar algo novo, para você trabalhar a sua criatividade e transformar uma embalagem em algo bonito, em algo funcional, já diminui muito a quantidade de lixo. Outra coisa é simplesmente comprar menos embalados, né? Aqui a gente tem uma regra, que é desembalar menos e descascar mais. Então, isso gera mais terra para a gente, porque a gente descasca e as nossas cascas viram adubo e a gente desembala menos, o que gera bem menos lixo. Agora, olha a sonde foi parar a geladeira e o freezer antigos. Dentro do quarto, viraram geloteca e frisoteca. Aqui tem livros para dar e vender. O micro-ondas quebrado virou um mini armário. Tem quase dois anos que Vinícius e Juliana vivem desse jeito mais sustentável. E como bons guardiães da natureza, o conhecimento está sendo compartilhado com quem quiser. É só vir para cá, eles têm o prazer em ensinar o que sabem. Quando as pessoas vêm para cá, a gente faz como se fosse uma oficina, um curso. E aí a gente tenta passar um pouquinho de alguma técnica. A gente define uma técnica como tema, ou hortas vestigais, ou compostagem. E aí a gente faz uma visita para as pessoas conhecerem todos os sistemas que a gente tem na casa. E aí a gente faz alguma prática para elas saírem daqui sabendo fazer alguma coisa porque elas realmente produziram. E o melhor de tudo, elas sempre deixam. Da última vez a gente conseguiu ter recurso para poder pintar quase a casa toda com tinta de terra. 500 pessoas, entre amigos e familiares, já receberam aulas do casal. Vinícius e Juliana protegem a natureza e se sentem orgulhosos por isso. Eu me sinto muito realizado porque eu sei que no dia a dia, pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente tem, pequenos hábitos que a gente começa a desenvolver, eles trazem para a gente melhor resultado, melhor performance. E o melhor de tudo é porque isso influencia pessoas que estão próximas de nós. Sinto que a cada dia eu estou aprendendo mais. Me sinto com a consciência mais tranquila de saber que eu e minha família, aqui no Ateliê Casa Mãe, estamos fazendo a nossa parte em prol de um planeta mais sustentável, em prol do bem das águas, do bem da terra e em prol também do bem da comunidade. Guardião da Natureza também cuida das águas. O Lago Paranoá, em Brasília, é um dos cartões postais da capital do país. Visitado pelos moradores e por muitos turistas, são 48 quilômetros quadrados de área. Quando a gente olha assim o contraste das árvores, do verde com o lago, fica fácil entender por que esse é o cenário preferido de muitas pessoas. É agradável, bonito e traz tranquilidade. Tem gente que vem aqui simplesmente para ver de perto o balanço da água, para relaxar, praticar esportes ou navegar. Seja qual for o motivo, não importa. A questão é que um lago como esse precisa ser preservado. Mas na prática mesmo, não é isso que acontece. Olhando assim, superficialmente, parece que ele está limpo, né? Só parece. Basta olhar com um pouco mais de cuidado para encontrar lixo deixado pelos visitantes. Aí você se pergunta, será que tem gente que joga isso no lago? O Ciro é frequentador de carteirinha e já viu cada coisa por aqui? Olha, eu já vi pessoas andando de lancha e tal, e acaba de beber a bebida que ele está bebendo? Ele joga latinha no lixo? Não. Tem o lixo da lancha? Tem. Mas ele joga onde? No lago. E quando termina o fim de semana, na segunda-feira o cenário é ainda pior. Acabam não cuidando direito, jogando lixo. Aí você só vê por cima, você nem consegue nem imaginar o que tem embaixo. Mas por cima você consegue ver. A ideia visual que tem, você vê muita garrafa, muito copo, isopor, até papelão. Esse tipo de situação começou a incomodar o Ciro e os amigos. Eles criaram um projeto Nosso Lago. O objetivo é reunir os amigos e limpar a sujeira deixada pelos visitantes. Quando a gente sai de lancha ou de jet ski, a gente fala, vamos andar de wakeboard, beleza. A gente dá uma volta pela orla, não custa nada. O lago não é tão extenso assim. Já vimos isopor ali. Desce lá, vamos pegar, tem uma rede nossa também, que a gente utiliza. Vamos pegar, a gente pega, bota tudo para cima, junta tudo dentro de uma grande sacola de lixo. O Vitor é um dos integrantes do projeto e sempre participa dos mutirões de limpeza. A gente fez uma leve limpeza aqui pela orla do clube e a gente já encontrou muito lixo já. Isso foi um mero exemplo para vocês, para você ver o que é que a gente encontra. De garrafas a papelão, a pedaços de até comida mesmo, marmita. Inclusive até no dia desse eu encontrei um celular, mas foi bem no rasinho assim. A galera joga lixo como se fosse nada, como se fosse algo normal. E a gente não, a gente vai, cata, entendeu? E faz a diferença mesmo. Esse é um exemplo do que um verdadeiro guardião da natureza pode fazer em benefício do planeta. Aqui nós vemos o Lumarine, com seu equipamento, seu paramotor, sobrevoando esta barranca do Rio São Francisco, na Bahia. Esse rio nasce em Minas Gerais. Esses pescadores aqui esperam a água subir na enchente para poder capturar os peixes e levar sustento às famílias. Mas não é só dessa imagem de benefício, de beleza e de glamour que vive um guardião, não. Ele percorreu várias partes do Brasil e encontrou o que nós temos até hoje como sendo o pior desastre brasileiro. Esta é a represa de Fundão, e Mariana, esta represa se rompeu e provocou o maior desastre ambiental do território brasileiro, um dos maiores do mundo. Acompanhe as imagens. Vista de cima, é um cenário de absoluta destruição. Vários rios foram contaminados, incluindo os rios que dão origem a este rio aqui, que, por ironia, é chamado de Rio Doce. A tragédia de Mariana aconteceu em novembro de 2015 e abre um novo capítulo em 2017. As pessoas que vivem às margens do Rio Doce agora serão examinadas por especialistas em contaminação. Há suspeitas de doenças cerebrais causadas por metais concentrados na água que deveria ser potável. O ativista ambiental, Lu Marini, sobrevoou os vilarejos de Mariana e pousou para ouvir as vítimas. A experiência mais forte que eu tive em todas essas expedições, porque eu me deparei ali com pessoas que perderam não só bens materiais, mas perderam entes queridos, perderam familiares. Eu encontrei várias pessoas, estive com várias pessoas. Então as histórias são muito tristes. E o tamanho do descaso. O tamanho. Um desastre que poderia ter sido evitado, mas não foi evitado. Fui recebido pelo pessoal, que quando eu pousei, me serviram café na praça. E eu conversando com ela, ela falou assim, olha, eu perdi tudo. Eu perdi a lama, destruiu, do dia para a noite eu acordei e minha horta toda foi destruída. Uma família com filhos, que tinha sua casinha, que morava às margens do rio, que estava tudo bem escutar. Ela não tem água para beber. Então foi triste, falando chorando, que toca mais. Alunos que visitaram a exposição de Marini no Distrito Federal ficaram chocados com os vídeos e com as fotos. Maria escolhe uma foto que vai ficar para sempre guardada na memória. Não restou nada da casa dela. Só a imagem feia aí, que ela está na lama, com sofá, uma geladeira. Está na situação difícil. A mulher que perdeu tudo durante a tragédia de 2015 está de mãos dadas com Marini. À esquerda, vemos a sobra de uma poltrona. À direita, a carcaça de uma geladeira cheia de lama. O material da exposição será tema de um trabalho de geografia. O professor tenta imaginar o impacto dessas imagens em seus alunos. Eu acho que, primeiramente, ele fica maravilhado com essas paisagens, com o oceano, com os rios intocáveis. Mas também, quando ele se depara com essas tragédias, eu acho que o objetivo também faz com que a pessoa tenha uma reflexão dentro de si do que ela está fazendo, do que ela pode fazer, cooperar para que isso não aconteça, certo? Já que todo mundo é responsável, de certa forma, por cuidar e preservar essa natureza que a gente tem riquíssima no Brasil. Qual a sua opinião sobre as pessoas que acordam um dia e decidem virar guardiães da natureza, por exemplo? Você como homem de geografia. Eu acho que, primeiramente, é muita coragem e disposição de sua própria vida. de sair, assim, e poder querer cuidar do mundo, assim, de uma natureza, de algo que pertence a todos e a pessoa ter essa coragem de pegar essa responsabilidade para si. Jonathans quer ser médico cardiologista. Líder de sua turma no ensino médio, o adolescente fala da exposição. Eu estou achando uma exposição muito interessante porque mostra a riqueza da natureza brasileira. E também tem a parte triste, que é as ações que o homem tem desenvolvido sobre ela, que são ações ruins que vêm causando a destruição dessa natureza. Eu voando o Rio Doce, eu voava um rio solitário. Você não via vida, você não via barco, você não via as crianças nadando, você não via o pescador, você não via nada. A destruição da natureza, a destruição da mata, dos nossos recursos ricos, afeta todo mundo. Então, eu sinto como um porta-voz dessas pessoas. E a responsabilidade que eu tenho é de deixar, ou pelo menos tentar deixar, um mundo melhor para os nossos filhos. Eu represento uma geração que vão deixar herdeiros, que vão deixar filhos e que precisam de um mundo melhor. O mundo melhor pode bem começar com uma boneca que foi resgatada nas margens do Rio Tietê, em São Paulo, em uma das nove expedições ambientais do Guardião Marine. A boneca recebeu o nome de Esperança. Se a gente não mudar a forma como a gente olha o meio ambiente, a forma como a gente conhece o mundo não vai mais existir. Essa forma que a gente conhece não vai mais existir. Vai terminar, vai tudo acabar. Nós já falamos sobre o Guardião Nilo Almeida. Para ele também, o mundo precisa ser salvo. Vamos conhecer agora os seus dois últimos projetos ambientais. Vamos ver agora outras coisas que o Nilo, como voluntário, como guardião da natureza, vem projetando e fazendo. Aqui, por exemplo, é uma experiência curiosa. É uma experiência de irrigação por gotejamento. Então o processo é o seguinte. Você abastece esse reservatório. Isso vem por essa tubulação. Essa base aqui é uma base de energia, que pode ser tanto energia solar como energia elétrica. Há um conector aqui. Gerando calor aqui dentro, pressiona o ar, pressiona a água que está aqui e vai saindo pelo gotejamento. O projeto do Nilo é descobrir, com os alunos aqui da Católica, se isso pode ser usado, digamos, em grandes proporções, em áreas maiores. E se isso pode realmente promover uma economia do uso de água, que é o nosso ouro do momento. Vamos ver mais alguns projetos do Nilo. Qual é o desafio? Como fazer um reservatório doméstico, num lugar pequeno, pode ser um apartamento, uma casa pequena. Um reservatório que tenha, por exemplo, capacidade de estocar 100, 200, 300, 500 litros. Depende. A ideia do Nilo, e esse é o desafio, é usar tubos mais espessos que esse, esse que tem 50. São tubos mais espessos, para reservar água de reuso, água que sai da máquina de lavar, e essa água vai ficar concentrada nesses tubos. Mas como assim? Onde vai ficar essa água? Aí é que está a sacada. Vai ficar na parede. Então você pode ter uma parede como essa daqui, preparada para usar, para estocar uma água de máquina, ou até uma água de chuva. E depois você reutilizar essa riqueza que está carente no planeta. Legal, né? Esse é o trabalho voluntário, que o Nilo faz há mais de 15 anos. E faz com gosto. O meu trabalho sempre tem sido voltado a informar e sensibilizar as pessoas. Mas eu vejo hoje que isso é muito pouco. Então, às vezes as pessoas sentem que realmente tem que ser mudado, mas não faz o mínimo. Então, hoje eu já tenho voltado o trabalho já para promoção de ações. Então eu tenho aqui dentro desse espaço promover a ação de práticas sustentáveis sobre o aproveitamento dos recursos naturais. De uma maneira bem simples, então usando tecnologia social. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meioambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri